Meus amiguinhos, capacete Pius Urban 2 Dynamic é um bom capacete? Quanto custa? Onde comprar? Vale a pena o investimento? Como escolher o tamanho? Meus amigos, vai dando like se inscrevendo no canal, verificando a descrição do vídeo aonde tem as minhas lojas, os meus contatos pessoais, um grupo de promoção do WhatsApp uma rifa de uma caixa de óleo 100% sintético da Mobi, dois cursos lindos e maravilhosos o meu curso de mecânica de motos, onde o Elton te ensina a desmontar e montar um motor parafuso desde desmontar e montar um motor parafuso a trocar uma pastilha de freio para você fazer uma renda extra, dar um certificado no final são aulas gravadas, você faz as aulas quando quiser, aonde quiser, no tablet, no computador, no celular também o meu curso de avaliador de moto, onde você vai aprender de fato como comprar uma moto semi nova usada sem errar tanto na parte de documentação como na parte física chassi, motor, suspensão, tudo, um curso completo duas, três motos se vende durante o mês, você fez um bom salário meus amigos, recentemente eu comprei um capacete Jive X21 já tem vídeo no canal falando sobre esse capacete lindo e maravilhoso só que muitos dos meus inscritos falam Tiago, fala sobre esse capacete, fala sobre esse capacete fala sobre esse capacete, o Pils Urban 2 Dynamic o que acontece meus amigos? eu sempre estou de olho junto com o meu irmão do canal Moto Filé eu sempre deixo o canal do meu irmão aqui na descrição do vídeo sempre falam nesse capacete, nós temos um grupo de promoção no WhatsApp que a gente fica mandando promoção de peça de moto o dia inteiro nós encontramos esse capacete aqui que custa na média em agosto de 2024 de 550 reais até 700 reais nós pegamos uma promoção no full do Mercado Livre por 379 reais se você participa do nosso grupo você teve essa oportunidade se deixou passar, pangou capacete de 579 por 379 meus amiguinhos nós compramos o capacete para verificar se vale a pena já usamos gostamos muito do que vimos aqui valeu muito a pena quer participar do grupo? só vir na descrição aperta grupo do WhatsApp já vai ser escrito automaticamente o que acontece meus amigos? o que eu vejo muito na rua são pessoas usando capacete simples eu uso esse aqui no meu dia a dia um ProTorque custa R$100,00 vem o servo de metro se você cair de cabeça ele vai te... não vai... você não vai morrer dependendo, é lógico dependendo da queda, né? pode virar estrelinha mas ele tem um servo de metro e tudo mais só que o capacete é extremamente desconfortável entra vento entra água é um capacete muito ruim como eu uso pouco 30, 40 km por dia eu não sinto tanto tanto... tanto problema só que recentemente eu pisei ficar o dia inteiro em cima de uma moto e recentemente fiz uma viagem também cara, foram... eu sou um cara minimalista eu uso preto e tudo branco com calça jeans eu não ligo muito pra conforto mas pela primeira vez eu me senti muito incomodado andando de moto com o capacete e eu tô sempre agora vou buscar aqui pro canal vou colocar mais opções de capacetes um pouco acima de Samarino de ProTorque de BF de FW3 uma marca um pouco mais premium pra você fazer uma compra segura e muitas pessoas estão mandando mandaram eu fazer um vídeo sobre esse capacete agosto de 2024 pra você que não participa do nosso grupo de promoção do WhatsApp você vai pagar na faixa de 550 até 750 reais tá? impressões do capacete vou dar um 360 graus nele é um capacete muito bonito tá? muito bonito mesmo peças de reposição dele você encontra com facilidade vem em selo do Inmetro tá? um detalhe meus amigos esse capacete aqui ele tem uma forma muito grande tá? às vezes você usa 60 tem que comprar um 68 meus amigos eu uso o tamanho 60, 62 a jaca aqui é graúda e esse cabelo eu comprei o 62 e ficou e ficou folgado pra mim só que o preço desse capacete é tão bom que eu não vou devolver o capacete vou ficar com ele ele vem nessa caixa aqui ó já deixei aberto a etiqueta do mercado livre ó nós compramos vem nessa caixinha da Pils e também vem uma sacolinha de proteção tá? é bom sempre deixar nessa sacolinha principalmente por conta da viseira vem nessa sacolinha então se atente ao tamanho tamanho de capacete meus amigos geralmente você sabe qual é o seu tamanho só que cada fabricante de capacete tem uma forma diferente então fica muito difícil qual é a melhor das soluções? vai numa loja física e faz o teste com o modelo o que você quer pô na loja física tá mais cara Tiago não tenha vergonha vai lá faz o teste obrigado amigo vou ver depois eu volto aí tá? vai lá e cumpre a internet muitas pessoas faziam isso na nossa loja física faz o teste mas esse capacete novamente tem a forma grande se você na sua região não tem o capacete pra você testar compre o tamanho o tamanho próprio ou o tamanho abaixo não compre apertado demais porque vai machucar a sua cabeça você vai com dor de cabeça vai ter que devolver o capacete se ele pegou cheiro é difícil você conseguir devolver se você pegar ele muito confortável muito justo muito assim perfeito na sua cabeça ele vai dar uma laciada você vai ficar com o capacete sambando na cabeça então tem que comprar o tamanho nem muito apertado e nem muito folgado eu sei que é difícil escolher assim via internet mas tem que ser tentativo e erro o que você vai fazer? vai comprar um capacete na internet chegou para o que você tá fazendo pega o capacete coloca na cabeça se quiser dá uma volta vê se não vai incomodar tanto que no começo é bom incomodar um pouquinho no começo para dar aquela laciada e ficar justo no formato da sua cabeça faça o teste gostou? já avalia o vendedor como positivo segue a vida não gostou? já devolve o quanto antes para você não ter problema com devolução para computar uma maior ou menor enfim compramos esse aqui ele tem uma saída de ar aqui atrás saída de ar 100 milímetros como eu já comentei com vocês extremamente confortável dá uma olhada aqui em cima ali esse detalhe aqui em cima é muito confortável ele é bem bonito ele não entra tanto vento assim como as pessoas dizem que entra eu não andei com ele na chuva mas os feedbacks que eu vejo ele não entra água também vizera você encontra com facilidade capacete extremamente confortável para viagens curtas para você ficar o dia inteiro de entrega você que entrega o dia inteiro de iFood de Uber e usa em São Marino usa o capacete torque você é um guerreiro parabéns se você quiser se dar um presente se você quiser um bom capacete com um bom preço 550 reais não é todo mundo que consegue pagar esse preço no capacete mas existem muitas lojas vendendo esse capacete em 10 vezes sem juros duas vezes você não leva a nega para comer um lanche no McDonald's você consegue pagar um capacete desse às vezes aparecem umas promoções muito doidas eu vou até dar uma dica aqui para vocês meus amigos esse capacete eu paguei mais barato por quê? o mercado livre é assim ele tem um mercado full você manda os seus produtos eu mando os meus produtos para um centro de distribuição e os produtos saem direto do mercado livre para a casa do cliente muitas vezes esses produtos encalham sabe? por estar em uma região que não vende tanto por estar em um preço um pouco elevado e o mercado livre fala assim se você não vender esses produtos em um mês você vai ter que pagar e é um valor alto para que nós devolvemos para você o que muitos vendedores fazem? eles abaixam o preço a custo para não ter que pagar esse custo então provavelmente foi o que aconteceu com esse capacete eu acho que estava encalhado durante um tempo lá no mercado livre e o vendedor falou assim eu vou colocar abaixo do preço para dispensar e não ter que pagar essa multa para devolver e foi isso que aconteceu se você está inscrito no nosso grupo de promoção do WhatsApp você vai receber muitas ofertas como essa entra lá aproveita dá um like se inscreve no canal sem nem se eu pedir por favor faça isso agora você vai se esquecer coloca um comentário um joinha um pontinho que me ajuda muito enfim meus amigos é um capacete que a bezerra é fácil de tirar é um capacete que a bezerra é fácil de encontrar reparo isso também é muito fácil de encontrar esse capacete é extremamente confortável aqui dentro muito gostoso bem confortável não entra vento tem a narigueira o que é bom meus amigos eu uso óculos para andar de moto eu uso meu óculos eu não estou usando óculos nos meus vídeos agora porque está parecendo um reflexo e é um capacete que não por exemplo eu quando eu uso um capacete simples desse aqui meus amigos embaça a bezerra e embaça meu óculos quando eu uso um capacete que tem uma entrada de ar decente que tem uma narigueira não embaça nenhum nem outro então além disso ele é mais seguro do que um capacete simples tradicional então se dê o presente conheça o capacete se possível vá em uma loja física experimente se tiver um preço abaixo de 550 reais está num preço bom vou colocar algumas lojas aqui embaixo na descrição do vídeo que eu acho interessante que o preço está bom lojas de confiança que entregam tudo certinho enfim capacete muito bom capacete Pils Urban 2 ou 2 Dynamic chique né capacete top meus amigos se atentem ao tamanho e ao preço o capacete extremamente excelente é isso meus amigos dá o like se inscreve no canal muito obrigado por ter ficado até o final não se esqueça de colocar aquele comentário um pontinho um joinha um glória que me ajuda muito enfim é isso muito obrigado valeu e até a próxima tchau